Música Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta E no vídeo de hoje, continuando aqui com essa série do Dinossauro Simulator, certo? E no vídeo de hoje, vamos jogar com o nosso querido e amado Turvossauros Bom, ele dá 32 de dano inicialmente, acredito que vai passar de 90 Vamos começar com 200 de vida e 10 de defesa Vamos dar uma olhada aqui na escandeira, que a gente sempre olha É, tem um padrão, certo? E tem esse aqui, ó, que não muda praticamente nada Ele só fica todo amarelão mesmo Então deixa quieto, então, vamos voltar aqui pro menu Então não perder tempo não, bora lá Olha lá, galera, olha que lindo Opa, o Ankylossauros, mano, vai me dar uma bliscada ali Olha como o Turvossauros é rápido Ele é muito rápido Ali tem um Quetzal 4, vamos comer ele aqui É, dá pra dar dano nele É, dá pra pegar E bom, o Turvossauros é um dinossauro carnívoro e bípede Que viveu durante o período Jurássico E foi localizado na região onde é hoje o Colorado, nos Estados Unidos E também em Lourinhã, né, Lourinha, em Portugal Vamos comer aqui? Boa, já estamos com 15% da fase do bebê Muito bem, estamos com mais de 230 de vida Bom, continuando aqui Perto dos outros da sua família Família, eu digo, é o gênero, tá? Os antecessores do Turvossauros Ou até mesmo os sucessores do nosso querido e amado Turvossauros, ok? Vem cá, vem cá, Ceratossauros Por que você tá fugindo? Você não brigou comigo? Vem, 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 vem Nossa, vou lá em cima dele, mano Vai, pega ele, morde ele Morde Vai, vem A gente não tá perto o suficiente Já marquei ele já Apertei F Vai, vem cá Sou filho da mãe Não, 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 não Não O Gigapensou que era eu Vamos passar, vamos passar, vamos passar Que maldito, mano Aqueles Ceratossauros Aquele Ceratossauros Ele é encrenqueiro, galera Ele me fez morder Eu não tava mordendo o Ceratossauros Mas o Gigantossauros pensou que eu tava mordendo ele Vou pegar aqui esse galilemo aqui Olha Caramba, que que é isso, hein, galilemo Vamos pegar ele aqui Aproveitar e comer ele Que a gente vai recuperar a nossa vida O galilemo tá dando um dano bem alto na gente Vem cá, vem cá, galilemo Vem cá Não, não, não Último, 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 último Vai aí Nossa Peguei Boa Nossa Come, come, come Nossa, que legal Ele faz emoção de comendo Boa Agora vamos apertar um Z Aqui pra gente poder deitar Pra gente poder recuperar A nossa vida perdida Por causa daqueles Ceratossauros E não podemos esquecer também Que ele costumava caçar Estegossauros Tá E também Sauropodes Sauropodes Se você não sabe É os Pescoçudos, tá, galera Os Brachiosauros Os Apatossauros E etc Bom, agora a gente já tá juvenil Nossa fome foi pra 65 Que é muito bom A nossa vida agora A gente dá dano A gente dá um dano de 73 Que é muito bom Apesar que a nossa vida ainda tá baixa Mas tá bem tranquilo Vamos pegar esse Quetzal aqui Rapidão Que agora o nosso dano tá bem alto Ih Vai Boa Come, come Não, 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 não Que coisa, mano Eu sou muito desastrado Mas pelo menos eu comi um pouquinho do Quetzal Vamos ver se tem alguém aqui Tem ninguém Tem ninguém Vamos atrás Vamos atrás de alguém O bom que a gente é rápido, né, galera Galera Tem um filhote de galinho bem ali, ó Como eu sou jovem Acho que eu posso pegar Acho que é filhote de alguém Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pega ele na boca Pega ele na boca Pega ele na boca Boa Vamos, bora, 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 bora Leva ele pra dentro Isso, isso, isso Acho que a mãe dele não viu A mãe dele não viu Vai, vai Tá maldito, mano Boa Fome tudo, mano Pode soltar ele Pode soltar Solta Pronto Acho que a mãe dele nem viu, galera Tem uns outros bebês ali, galerinho Daqui a pouco eu vou pegar Tavam pangando aqui na frente da minha caverna, mano Aí eu peguei Peguei ele e trouxe pra cá Agora é meu Beber água aqui Espero que nenhum réptil aquático Saia aqui da água E leve pra debaixo da água Igual em Dominus Rex, né Que não teve um final muito bom Mas tudo bem Estamos aí 55 e 1 de adult já Por enquanto está indo tudo bem Por enquanto está bem tranquilo Vamos ficar aqui um momento Até a gente chegar na fase adult Galera Tem um filhote de Triceratops bem aqui Calma, calma, calma Pega, pega, pega Pega Pega, pega Pega ele Boa Mano, eu estou pegando o filhote de todo mundo Mano Boa, boa Leva pra caverna, mano Cadê a caverna? Está aqui, está aqui, está aqui Bora, bora, bora Isso Vai, morde, morde 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 Vai, vai Uma água aqui Porque eu estou vendo Que está tendo uma treta aqui atrás Bem na minha casa E é onde eu vou colocar meus linhos Bem aqui Porque eu vivi aqui durante muito tempo Tem um Triceratops aqui Não vou meter com ele Porque eu não estou com fome E também Ele parece ter uma vida bem alta Bem acima da minha Bom Mas agora mesmo eu vou Para adulto Está rolando uma treta ali Entre uns Entre aquele dinossauro do Halloween E um Tiranossauro Rex Vamos se distanciar um pouquinho Se ele entrar aqui dentro Vai ter briga E Boa 137 de dano Muito, mas muito alto mesmo Vamos comer aqui Esse resto desse Triceratops Pronto, acho que agora A gente pode sair tranquilamente Vamos sair agora com tudo Está rolando uma treta aqui Danada, mano Vamos pegar aqui esse Trike Ai, mordeu Ah, quem mordeu, rapaz Vai morrer também Vai morrer também Ele morreu também, olha lá Ele quer brigar comigo Boa Vamos comer Encher tudo aqui Matei os dois, galera Eles não tem chance Contra mim, não Vai, come, come Dervasaurus Vamos, come Boa Come, come, come Aí, nossa vida Já está se regenerando já Pronto Regenerou tudo já Nossa, ainda falta muito ainda Para a gente comer Tem um Sauropode aqui, ó E a gente costumava Comer Sauropodes também Então está bem tranquilo Vamos bater Não sei se Sauropode aqui Ah Nossa Deu dano pra caramba Ah, mas ele não vai ter chance Contra mim, não Minha espécie Eu costumo Os Torvossauros Eles atacavam Sauropodes também Então estou bem tranquilo Vai, 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 vai Ixi, matou, matou E boa Pronto Vamos encher Vamos encher Pronto Infelizmente Infelizmente Não dá pra levar pra caverna Mas está tranquilo Então vamos colocar Nossos ovos Bem aqui É bem aqui, ó Vamos colocar um aqui Boa Coloquei mais um Coloco outro Outro Boa Olha o tamanho desse ovo, mano Mais um ovo E Boa Pronto Agora os três ovos Já estão aqui Agora a gente tem que esperar Eles eclodirem Então nesse momento Eu vou tentar Vou beber uma aguinha Vou ficar aqui esperando, né galera Não tem muito o que fazer Nossa vida está aumentando A cada segundo Isso é muito bom A gente deu conta ali De um Tiranossauro Rex E de um Herbivro lá Que eu esqueci o nome dele de novo Ele parece muito com o Triceratops Mas ele não é um Triceratops Pronto Já está nascendo, mano E cadê um filhote? Mano, pega Calma, calma Pegar isso aqui na boca Ele vai nascer Ele vai voar Não Nossa Ele não voou Cadê os outros? Calma Cadê? Cadê o Parou Ele está bem ali, mano Vem cá Seu danadinho, mano Eu não falei Para você sair de casa Eu falei Para você sair Volta lá para dentro Você vai ficar fazendo Doideira aí, ó Não é para Não é para sair, não Fica aí Fica aí Eu vou buscar Seus irmãos, ó Tem um bem aqui Fica Fica lá Fica lá, moleque Agora eu preciso sair daí Agora Agora o bicho pegou, né Vem cá Aê Um quase morreu Vou ficar aqui você Eu vou pegar você Boa Vem para cá Cuidado para não bugar, hein Vem, vem cá Vem cá Vem, vem cá Vem cá Não, 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 não Ele vai voar Vem cá, você Vem cá Vem cá Aí, ó Voou de novo O outro Vem cá, moleque Aí, boa Joguei ele longe Vem cá na minha boca É, galera Os outros dois aí É complicado Vou ter que ficar cuidando Desse aqui Esse peixinha Fica Fica paradinho Fica exatamente aí Só você sobreviver, ó Mano Então eu vou cuidar Desse menino, né, gente Vocês falam que eu tenho que ser materno Fica com o papai Fica com o papai Não Cadê ele, mano Ele tá bugando Não posso deixar aquele mamute ver ele Vem cá Tem que ficar com ele agora Não posso deixar Fica aqui comigo Fica Esse garoto aqui é um pestinha, galera Bob Bob, mano Come, Bob Comida Ei, mano Eita Meu filho Esse peteranodon Filho de papariga Mano Do céu Deixa eu comer aqui Esse peteranodon Vem cá Nossa senhora Eu não tô acreditando Na moral, mano Eu ia morder aquele peteranodon Morde meu filho Nossa, na moral Eu espero que tenha Um outro bebê ali, ó Nossa, galera Coitado, galera Que coisa Primeira vez que aconteceu isso comigo Deixa eu colocar meus ovos aqui Se der pra colocar Vai, vai, vai Não dá Galera, eu não vou comer ele Eu vou enterrar ele, galera Vem cá Fica aqui Ah, enterrei ele Poxa vida, mano Aquele peteranodon Maldito Mas tudo bem, né Acontece Que dó Que dó, galera Mas tudo bem Então, Spartanos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Seu favorito Se inscreva no canal Curta a página do Facebook E meu grupo na Steam Pra você não perder Nada Ok, o link pra você jogar O Dinossauro Simulator Está aí na descrição Ok, meu querido Espero que vocês tenham gostado Foi realmente bem legal Eu gostei de jogar Infelizmente O meu filhote morreu Dois filhotes morreram afogados Porque nasceram em lugares vulgados Mas eu tentei salvar o outro Só que o outro já estava Com uma vida baixíssima Mas foi muito divertido Foi legal É a primeira vez que eu me senti Assim Como um pai Aqui no Dinossauro Simulator Está bem divertido E se quiserem mais vídeos De Dinossauro Simulator Escrevam nos comentários Também Dê seu like Apoiem a série Pra série continuar Ok Então beijo a todos vocês Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau